Fala aí meus amigos, vocês escutaram falar já da JR Bates e vieram aqui no vídeo para saber como é realmente essa isca. Então já clica aí no gostei, ative as notificações, se inscreva no canal que hoje eu vou mostrar passo a passo de como confeccionar a sua anteninha através dos moldes da JR Bates. E também vou mostrar como vocês encontrarão nas lojas e tudo mais, passo a passo de como fazer e tudo que vocês precisam saber da JR Bates. Acompanha aí, ó, explicando um pouco aqui antes de mostrar o passo a passo da montagem, aqui só para vocês entenderem, é o chifrão, tá? É o mesmo molde que eu vou montar agora e ele vem aqui, os anzóis que a gente precisa para fazer a antena, vem aqui as hastes para que nós conseguissem, é, consiga unir aqui um EVA do outro, certo? A canetinha que é para a gente retirar a antena do molde e aqui a diferença dos EVAs é que os EVAs mais finos, eles são os EVAs tampa, certo? Que vai por cima. Os EVAs base, que são os maiores, mais larguinhos, eles vão por baixo. Então a gente monta a nossa antena de acordo com a cor que a gente quer mostrar para o peixe, que é a base, tá? Que é o mais grossinho, que é mais ou menos esse aqui, ó, certo? Esse aqui é o EVA base, ele é mais grosso. O EVA tampa, ele é mais fino, certo? Tá vendo a diferença aqui de um em outro? Partindo dessa ideia, então, nós vamos aqui começar a montar a nossa anteninha e depois eu vou falar mais um pouco para vocês de como que a gente monta, o que que a gente vai precisar mais e tudo mais. Vamos lá, vamos começar a montar, gente. Então a gente vai posicionar aqui os EVAs de 14 milímetros, certo? Todos eles na forma, lembrando mais uma vez que o que vai primeiro é o EVA base, certo? Então a gente coloca os EVAs base no lugar aqui, tudo certinho, do jeito certo. Agora a gente vai pegar a haste, tá? Essa haste é a que vai vir já no kit. Então a gente pega, aqui tem o lugar certinho para a gente passar a haste, ó. A gente passa tudo muito bem organizadinho, tudo muito bem pensado. Eu tô fazendo devagar aqui, tanto para eu não errar, quanto para vocês entenderem. Então essa é a primeira parte, a gente põe os EVAs base, passa as hastes. Depois disso a gente vai usar a cola. A indicação que eu dou é a cola Tech Bond 793. A diferença dessa cola é que ela é muito rápida. Então a gente passa aqui, ó, principalmente nas extremidades aqui, que é onde mais precisa de cola. Dá uns pingos, pega o EVA tampa, certo? Que é o mais fininho e coloca aqui em cima, bem bonitinho, no capricho, sem colar torto para a nossa antena ficar bem alinhadinha. Bom, como a gente está usando a cola Tech Bond, aqui já colou, tá? Essa aqui é a vantagem em comparação ao Super Bonder. O Super Bonder demora um pouquinho mais. Vamos colar a nossa base aqui agora, tá? Eu fiz uma de cada cor exatamente para ilustrar e para vocês verem. Óbvio que eu não vou pescar com uma antena assim. Talvez possa até pegar, mas enfim. Vocês terão várias cores, tanto de EVA tampa quanto base, para vocês montarem como vocês quiserem, tá? Então colamos aqui a parte do meio e agora a gente vai colar aqui o último pedacinho aqui da nossa anteninha. Ó, isso aqui eu colei meio torto. Aí, voltou. Pronto. Colou, a gente aperta, ó. Essa aqui é a segunda fase, certo? A gente pressiona aqui com o dedo, fica uns 30 segundos e pronto. Agora, vem um segredinho aí que é bem interessante. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colar um EVA tampa em cima do que já tem. Normalmente, eu gosto de fazer ele com outra cor. Então, eu vou fazer aqui com o laranja, ó. Tá vendo? Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar o meu anzol, certo? Ó, pegar o meu anzol, passar a minha miçanga no anzol, correto? E aí, eu vou colocar aqui bem no capricho, ó. Eu vou virar aqui de lado para ficar melhor. Desse jeito aqui, a gente apoia o olho do anzol nessa pontinha, que é exatamente para não entrar cola, tá? Pega a cola, passa aqui de novo, ó. Passa a cola. E agora, eu vou colar o laranja aqui em cima. Certo? Então, a tampa, só a tampa do meio, né, do centro, que normalmente é a tampa que cola o anzol, a gente vai precisar pôr duas. As outras é só uma, tá? É só uma base e uma tampa, uma base e uma tampa, uma base e duas tampas, certo? Depois disso aqui, ó, a sua anteninha tá pronta. Agora, você vai para a parte de finalização, que com o alicate rente, você vai cortar aqui, ó, certo? Corta um pedaço, corta um pedaço. Tudo bem rentezinho, para ficar bem bonitinho, ó. Olha aí, aqui e aqui, certo? Tudo cortadinho. O meu alicate tá um pouco cego, mas não tem problema. Agora, a gente vai usar a outra ferramenta que vem no kit, que é essa caneta. Essa caneta, o que a gente vai fazer? A gente vai virar a nossa antena e vai pôr ela nos furinhos para tirar, ó. Tá vendo? Tiramos a antena. Dessa forma, a nossa antena tá pronta, tá? Esse aqui é o chifrão de 14 milímetros. Olha aí. Como eu disse, a base é a que você vai mostrar para o peixe. Vai ser, basicamente, a cor da sua antena. A tampa vai ser para você visualizar. Já dou a dica para vocês que utilizar a tampa branca em cima ou laranja, tanto faz as cores, que são vivas, ela vai ajudar bastante na visualização, tá? Isso aqui o peixe não vê. Isso aqui é feito para nós. Outro segredinho básico, tá? Quando você for fazer, você dá uma levantadinha, assim, na baits, ó. Só uma levantadinha de leve, ó. Dessa forma aqui, quando ela cair, a miçanga pende para frente e ela não cai virada, tá? Não cai virada a JR Bates. Só que você precisa fazer esse ajustezinho aqui, ó. Tá vendo? Ela fica um pouquinho para cima. Na hora que cai na água, o EVA vai ficar no mesmo plano e a miçanguinha desce, certo? Essa aqui, então, é a JR Bates para vocês. A ideia é de todas. Todas as JR Bates são feitas assim. O que vai mudar são os tamanhos do EVA e os moldes, né? A gente vai ter aí chifrão, cruzada big, tradicional, entre outras. Agora que nossa antena está pronta e vocês entenderam o passo a passo, eu vou falar um pouco sobre a JR Bates, tá? Deixa eu só tampar a cola aqui, né? Então, é o seguinte. Todos os formatos da JR Bates, eles virão com, aqui, os EVAs base, o EVA tampa, o anzol, a canetinha para a gente tirar a antena do molde e aqui as nossas hastes. O que a gente vai precisar para montar a nossa JR Bates, que não vem no kit? Só aqui a cola, a cola rápida, tá? E a miçanga. A miçanga de escolha é sua, certo? O anzol já vem, então aí a gente só equaliza a miçanga que a gente quer, usa a cola e eu esqueci já um alicate de corte rente. Compra um que corta, tá? Porque esse meu aqui está doído a coisa, viu? Então é isso. Aí vocês vão ter EVAs de 9, 10, 12, 14 milímetros e também tem o botão, tá? O botão são esses EVAs aqui de 20 milímetros. Esses são os únicos que não tem molde, tá? Aqui é simples, você pega o anzol, vou pegar aqui bem rapidinho para mostrar para vocês, ó. Na verdade é melhor, eu vou pegar um pronto já, só para vocês verem. Então o que acontece, ó, esse aqui é um botãozinho pronto. Você só vai colar a tampa, que é o mais fino, na base, que é o mais grosso. Então esse aqui não precisa colar duas tampas, tá? Pode colar uma só. Aí você põe um anzol no meio, a miçanguinha é legal fazer com 1 barra 0, esse botão, explosão, enfim, do jeito que vocês quiserem chamar. Só dessa forma, tá? Então esse aqui são os modelos. Aí vocês adequam de acordo com a ração que vocês usam. Tem, como eu disse, de 9 até 14 milímetros e esse aqui também de 20, certo? Espero que vocês tenham gostado. Ah, só lembrar aqui, quando vocês forem na loja, vai ter lá o tradicional, que é essa, essa é a embalagem, onde você vai comprar o molde, comprar tudo. Só que quando acabar os seus EVAs, você não vai precisar comprar outro desse para ter outro molde. Você vai ser vendido o refil, tá? Então o refil, ele vai vir dessa forma aqui. Ele vai vir aqui escrito EVA base ou EVA tampa e ele vai vir aqui quantos milímetros ele tem. Aí é só você adequar aqui e olhar certinho, tá? Outro detalhe é que já aqui no molde, ele já vem com o EVA aqui, o número do EVA, os milímetros que tem. Então assim, você tá com o seu chifrão. Aí você olha aqui, é tudo 14. Aí você vai lá na sua bolsa, pega o EVA base 14, tira e já começa a montar. Então na loja, os refil serão vendidos dessa forma, tá? E terão o refil de todos os EVAs, tanto base quanto tampa e também das hastes. As hastes serão vendidas desse jeito aqui. Certo? Então pessoal, é isso. Quis aqui passar rapidinho pra vocês. Vocês viram aí em todos os episódios, principalmente o Recanto dos Peixes, parte 1 e 2. Se vocês não assistiram, peço pra que vocês vão lá e assistam, que vocês vão gostar muito. A gente pegou muito peixe, inclusive o Junior pegou um verdão lindo nesse botão aí que acabou de cair. O chifrão também vai muito bem. Enfim, vocês vão ver aí a partir de agora, várias pescarias com a JR Baits. Nós testamos em muitos pesqueiros antes de lançar, então pega peixe. Vale a pena vocês adquirirem e ter aí na sua caixa um, vamos dizer, um ferramental pra você montar sua anteninha na beira do lago. De acordo com a luminosidade, com a cor da água, tamanho da ração, você vai lá, monta tal, pesca, não deu certo, já monta outra rapidinho. Só você ter as cores. Legal você ter um estojinho organizadinho assim, com todas as JR Baits, todos os tamanhos. Aí você só leva os moldes, chega lá na beira do lago e você monta do jeito que você quiser. Então é isso aí, JR Baits pra vocês. Falei um pouco aqui sobre cada uma delas, é só vocês adequarem e pescar. Certo? Então valeu, muito obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.